Potenciação com números inteiros, Edson Miranda, vem comigo! E o que muda nesse caso da potência pelos números inteiros? Anteriormente, em uma aula minha que eu tenho aí, eu falo sobre potenciação, mas só com números naturais, tá? O que são os números naturais? São números que vão do zero ao infinito, mas são 0, 1, 2, 3, 4, não tem número negativo, não tem número decimal, não tem raiz quadrada, são números mais tranquilos, tá bom? Agora, quando a gente fala sobre números inteiros, já envolve a parte dos naturais e dos inteiros, que é quando entra números negativos também, tá? Então, nesse caso aqui, já entra a parte negativa, certo? Então, vamos lá! E como que eu vou desenvolver uma potência se essa base, ela é negativa? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o seguinte, galera, essa parte aqui eu vou reproduzir duas vezes, de acordo com a potência. Então, aqui, o expoente é 2, então segue o expoente. A base é 8 negativo, então eu vou copiar a base duas vezes, vai ficar assim, ó. Menos 8 vezes menos 8, tá? E aí você vai devolver a multiplicação normalmente, tá? Multiplica, 8 vezes 8 é 64. Quem se recorda da regra de sinais? Menos com menos é mais, beleza? Ah, eu não lembro da regra de sinais. Tranquilo, fique em paz. Aqui, quando o expoente for par e essa base aqui negativa, aqui sempre vai ser positivo, quando o expoente for um número par, tá? Então, aqui, nesse caso, vai ficar 64 positivo. Não precisa pôr o sinalzinho de menos, tá? Não, desculpa. Sinalzinho de mais, beleza? Não precisa pôr o sinal de mais. Ele é positivo, pode deixar assim, sem o sinal que a gente já entende que ele é positivo, certo? Então, vem pra cá agora, ó. Menos 2 elevado à terceira potência. Segue a mesma lógica do anterior, tá? Então, vou reproduzir esse número 3 vezes, de acordo com o expoente, que é o 3 aqui, ó. Então, vou copiar. 3 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E aí você vai desenvolver a multiplicação. Depois você pensa no sinal, vamos lá, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Cuidado pra não colocar 6, hein? É uma multiplicação, não é uma soma, tá? Então, aqui, 8. Esse 8 será positivo ou negativo? Aí você vai olhar aqui. O expoente é ímpar, então é negativo. Se o expoente for par, positivo, tá? Então, nesse caso, vai ser negativo. E a gente pode até aplicar a regra de sinais, né, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos, tá? Isso pra quem se recorda da regra de sinais. E não lembra também, é só olhar o expoente, que é bem tranquilo, certo? Então, bora lá. Esse aqui, ó. A base tá elevada a 1. O expoente é 1. Sempre que a base tá elevada a 1, o resultado é a própria base. Então, se a base aqui é menos 9, o resultado vai dar menos 9. Porque esse 1 indica que eu tenho que copiar a base uma vez só. Então, acabou. É menos 9 aqui. Fechou a resposta, tá? Esse daqui, o expoente é 0. Então, nós já trabalhamos, já falamos sobre isso, né? Por definição da propriedade da potência, sempre que o expoente for 0, o resultado é 1. Independente da base, certo? Esse aqui agora, galera, ó. 5 positivo. Ah, tem diferença, então? Quando tá negativo, quando tá positivo. Só o sinalzinho vai mudar. E nesse caso aqui, vai ser sempre positivo. Não tem a possibilidade dele ser negativo, se a base for positiva, tá? Então, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Posso colocar ele entre parênteses, colocar o sinal de mais, mas dá no mesmo, tá? Que é positivo da mesma forma. Com o sinal de mais ou sem sinal, é positivo, tá? Então, posso colocar assim, ó. Mais 5 que multiplica mais 5. E aí, você faz a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Agora, o sinal, ó. É positivo? Vai ser positivo, ó. Fechou, tá? Esse aqui agora, expoente é 0. O resultado é 1, independente da base. Então, aqui vai ser 1, tá? Expoente em 3. Então, vou copiar a base 3 vezes. Então, fica menos 4, vezes menos 4, vezes menos 4. E aí, eu vou desenvolvendo a multiplicação, tá bom? Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O expoente é ímpar, resposta negativa. Então, 64 negativo, tá? Então, aqui é menos 64, certo? Agora, ali, no último, pra gente finalizar, tá? Menos 5 elevado ao quadrado. Copio menos 5 duas vezes. Então, vai ficar aqui menos 5, vezes menos 5. E aí, você multiplica. 5 vezes 5, 25. Aí, a gente vai olhar agora o sinal, tá? Pensando no sinal, se o expoente é par, a resposta é positiva. Beleza? Tá? E menos com menos é mais. Então, só pra reforçar que a resposta é positiva. Se você ainda está por aí, então, deixa o seu like nesse vídeo. E dá uma olhadinha se é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva nesse canal. E não perca nenhum vídeo, galera.